A COVID-19 claramente afetou todos os âmbitos da nossa sociedade e a saúde, obviamente, foi muito afetada. Houve agravamento na saúde da população, no acesso ao diagnóstico oportuno e também ao acesso ao tratamento adequado para todos que necessitam. E o que estamos fazendo para minimizar o impacto na vida e nos cuidados ao paciente? Dentro da Oncologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica gerou diversos materiais, campanhas, podcasts, infográficos e vídeos, até lives, para informar a população numa página especial chamada Especial COVID. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica realizou duas campanhas muito importantes. A primeira, fique em casa, para que os pacientes e toda a população se mantivesse em segurança, para que mais informação sobre a pandemia pudesse chegar às nossas mãos. Já a segunda campanha, chamada Contra o Câncer e Sem COVID, visava para que os pacientes retornassem aos tratamentos, já que os centros em todo o país estavam estruturados para essa retomada. No início da pandemia, nós fizemos uma pesquisa que demonstrou uma redução de 70% do movimento dos laboratórios de anatomia patológica, representando que muitas pessoas estão deixando de fazer um diagnóstico precoce e fazer um tratamento na doença inicial, e o que acarreta um grande prejuízo ao desfecho final, como, por exemplo, o carcinoma de bexiga e de cólon, onde o diagnóstico e o tratamento precoce refletem no desfecho, que é a sobrevida dos pacientes. Nós percebemos um retorno ao nosso movimento normal, as pessoas estão buscando e tendo a oportunidade de fazer o seu tratamento no momento ideal. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica se mobilizou nesse sentido. Produziu guidelines em praticamente todas as áreas, dando atenção à priorização dos casos cirúrgicos e àqueles que poderiam ter o seu tratamento adiado. Também produzimos, no sentido de dar suporte aos nossos associados, um termo de consentimento apropriado para esse período da pandemia. Isso se tornou uma publicação internacional e altamente referendada pelos nossos pais. Os gargalos da atenção oncológica, desde a promoção à saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, foram intensificados. Mas podemos e vamos mudar essa história. Convido você, agente desse ecossistema, para fazer parte desse movimento e desse debate. Vamos somar esforços e talentos para conhecermos a extensão e a dimensão dessa crise causada pela pandemia e trabalhar em ações práticas, efetivas e inovadoras para resgatarmos o direito à saúde da nossa população. A luta pela saúde contra o câncer é um esforço de todos e para todos. Ela tem cara, tem nome e tem foco. O paciente. Vamos juntos cuidar e salvar vidas e nos orgulharmos no futuro de termos feito parte dessa transformação. Música 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 Olá, boa tarde pessoal. Bom demais estar aqui, mais uma vez. Olha, o que é isso? Nem anunciei se já apareceram aqui. A galera vai chegando, a galera vai chegando, bom demais. Olha só, a gente está fazendo esse oitavo congresso de Todos Juntos Contra o Câncer, mais uma vez assim, online. Mas como está todo mundo junto e é para estar junto, essa turma toda não podia faltar. Olha aí que demais, ó. Vocês estão bem, não? Eu não ouço vocês, mas pelo menos enxergo os sinais. E a energia vem em forma de sinais aqui. Tem tantos que assistem, outros que aparecem e assim a gente vai criando uma grande comunidade de Todos Juntos Contra o Câncer. Sou Rodrigo Boccardi, me apresentando. Uma alegria enorme de novo estar com vocês aqui neste oitavo congresso de Todos Juntos Contra o Câncer, como eu disse, para a gente poder conversar bastante sobre isso. Um beijo para a turma toda ali que acompanha online, o pessoal, aliás, que apareceu ali na plateia. São pacientes de câncer, parceiros da Abrale e do movimento TJCC. A gente está todos juntos aqui para dar continuidade às atividades realizadas pelo movimento Todos Juntos Contra o Câncer, que reúne os principais atores da saúde, como vem ocorrendo nos últimos anos, com o objetivo de fomentar as discussões sobre o câncer no Brasil. E aí, antes de começar os nossos debates, vou chamar a Merula Stigel, o presidente da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a Abrale, e a grande, a grande idealizadora, lutadora, firme e forte deste movimento TJCC. Vamos ver o que ela tem de mensagem para a gente. Rodrigo, boa tarde. Muito bom contar com a sua presença mais uma vez em nosso evento para brilhantar. Boa tarde a todos os amigos que se conectaram virtualmente para estarmos juntos. Antes de falar do congresso e o que planejamos, eu quero relembrar o que é o movimento Todos Juntos Contra o Câncer e o que propomos. em 2014, convocamos da nossa rede de amigos e parceiros que já se dedicavam na oncologia, para refletirmos sobre a oportunidade de somarmos esforços para um propósito comum. Atualmente, somos mais de 200 instituições que compõem o movimento Todos Juntos Contra o Câncer, o Conselho Estratégico, os grupos de trabalho e nos reunimos, acreditando que é possível aprimorar a política nacional de prevenção e controle do câncer e garantir a sua implementação. Vou contar a história do Antônio para ilustrar um pouquinho a complexidade do nosso sistema de saúde. O Antônio mora em Caraguatatuba e, aos 10 anos, teve um diagnóstico de um neuroblastoma. Ele se tratou num hospital infantil de referência em São Paulo e, felizmente, teve um bom desfecho. Agora, 12 anos depois, o Antônio está com 21 anos. Ele teve uma recidiva. De novo, neuroblastoma diagnosticado, estágio 4. A sua mãe procurou o mesmo hospital que lhe foi tratado, procurando transferir o Antônio para ser tratado naquele mesmo hospital, que, afinal, já tinha todo o histórico desse rapaz. Infelizmente, por regras da portaria e, por regras da secretaria estadual, esse hospital não pode mais receber pacientes que tenham mais de 18 anos. Dessa forma, a mãe do Antônio teve que buscar outra instituição para receber o Antônio. Tratamento que, com certeza, não vai ter a mesma humanização, o mesmo carinho dessa equipe que já conhecia o caso. O que aconteceu com o Antônio, infelizmente, acontece com centenas de pessoas que, diariamente, buscam ter uma oportunidade de acesso nos hospitais públicos para poderem ser tratados com dignidade e carinho. E é por isso que todos os dias encontramos forças para nos reunirmos, para trabalharmos e buscarmos conseguir caminhos e soluções para conseguir as mudanças que idealizamos. Então, em nome de toda a diretoria da Braly, do Conselho Estratégico e Consultivo, do Movimento Todos Juntos Contra o Câncer, dos grupos de trabalho e dos movimentadores, eu quero dar a todos as boas-vindas ao nosso oitavo congresso Todos Juntos Contra o Câncer, esperando que todos vocês possam dedicar esses cinco dias para renovar e fortalecer os seus aprendizados. Foram meses de um trabalho coletivo para conseguir organizar cada detalhe do conteúdo e do congresso que vamos apresentar. São mais de 50 painéis de debate, com mais de 170 palestrantes que prepararam com muito carinho o conteúdo e uma forma de compartilhar os seus conhecimentos e o que está sendo feito para que a gente possa melhorar a política nacional de prevenção e controle do câncer. Obrigada também aos patrocinadores que confiam na força do controle social para a transformação que desejamos todos nós, cidadãos brasileiros. Buscamos continuamente construir pontes entre quem precisa da ajuda e quem pode ajudar. Essa é a missão que abraçamos, confiando que é possível melhorar os desfechos dos tratamentos no Brasil. Isso é possível graças à dedicação de milhares de pessoas, profissionais da saúde, governo, instituições como a nossa, de pacientes que se dedicam com muito carinho em inúmeros projetos que trazem um impacto importante. A urgência são as vidas que estão em risco e sofrimento que pode ser evitado. E por isso, nos dedicamos para melhorar a prevenção do câncer, o diagnóstico precoce, o acesso ao tratamento, acesso ao tratamento multidisciplinar, cuidados paliativos, retomada ao trabalho, inúmeros outros aspectos dessa pessoa que é impactada, de repente, pela presença de uma doença tão agressiva quanto o câncer. Poder ajudar é certamente muito melhor do que precisar de ajuda. Que Deus continue nos intuindo, respirando, fortalecendo, para que possamos seguir nos dedicando e fazendo, a cada dia, o que tiver ao nosso alcance, cada vez melhor e com mais amor. Muito obrigada por estarmos juntos e espero que você aproveite muito o conteúdo do Congresso e nos fale muito sobre os seus conhecimentos também durante o Congresso. Muito obrigado, Merula. E é nesse clima, nesse clima de empoderamento que eu venho aqui para anunciar, então, anunciar o tema, o tema de debate de abertura. Câncer, responsabilidade e ação de todos para transformarmos a realidade no país. Falar de câncer tem sido cada vez mais importante para todos, todo mundo envelhecendo, a doença avançando e os cuidados, a prevenção e tudo aquilo no entorno do combate ao câncer, a gente vai discutir aqui, a gente vem discutindo e é um assunto que se torna cada vez mais importante. Só de números, só em 2021, por exemplo, mais de 625 mil novos casos serão diagnosticados, isso de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer. Isso sem contar os problemas enfrentados pelos pacientes com a falta de exames, de medicamentos e até mesmo de serviços em que possam ser atendidos. Lembrando, e nós falamos sobre isso, muita gente tocou nesse assunto no decorrer do último ano, o que a pandemia trouxe, isso é notícia, todos os dias a gente está tratando sobre isso, o agravamento da doença, porque muito diagnóstico deixou de ser feito, muito atendimento que deveria ocorrer deixou de ocorrer, tantos tratamentos que deixaram de ser feitos, então, mais importante ainda, este encontro, este debate e a conscientização de todos. Reconhecer que este é um problema de todos nós pode ser o primeiro passo para que a gente mude esse cenário. E para ajudar a entender melhor como podemos fazer isso, a gente vai contar com a participação de importantes especialistas aqui hoje, neste debate. Eu vou começar chamando o André Balalai, ele é associado principal do Grupo Global de Preços e Acesso ao Mercado da ICVIA. André, tudo bem? Boa tarde, está contigo, hein? Opa, tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite, uma honra aí, está sendo anunciado por você. Eu acompanho mesmo aqui dos Estados Unidos, acompanho pelas manhãs, muitas vezes, quando eu posso. Bom, como você citou, muitos dos atendimentos e muitos dos pacientes não foram diagnósticos, diagnósticos da pandemia. Então, a gente, a convite do TJCC, eu queria agradecer toda a equipe da Bral, do TJCC. Primeira coisa é, isso aqui é uma análise de muitas pessoas, com muitas visões diferentes e é bacana, como eu disse, a gente traz de volta para a sociedade um pouco todo o conhecimento que a gente acumula. Qual foi o ponto que a gente, a pergunta principal, então, como que a pandemia pode impactar o cenário da oncologia no Brasil? A primeira coisa é diminuição do número de visitas e procedimentos de pacientes já diagnosticados, ou seja, quem estava no meio do tratamento teve o tratamento ou interrompido ou atrasado, o que isso implica? O prognóstico desses pacientes vai ser pior, então, muitos deles vão progredir mais rapidamente ou mesmo aqueles que vão interromper o tratamento vão acabar progredindo subsequentemente. A segunda coisa é o represamento de pacientes, que é um pouco do que a gente vai mostrar aqui hoje. Então, muitos dos pacientes não foram diagnosticados como resultado de restrições de ocupação dos hospitais ou porque não tinham capacidade de profissionais de saúde, então, toda a taxa de ocupação que durante a pandemia explodiu, passou de 100% em muitos lugares e mesmo que pacientes oncológicos são diagnosticados em exame de rotina, então, vocês vão ver que muitos exames de rotina não aconteceram e isso vai impactar, mas, ao mesmo tempo, muitos pacientes também ficaram com medo de seguir o tratamento ou mesmo de fazer um exame de diagnóstico. O que isso implica? Não só esses pacientes vão ter uma diminuição do número de pacientes, como eles vão ser diagnosticados no pós-pandemia, muito provavelmente no estadio mais avançado e isso implica no prognóstico pior desses pacientes também. E o final é a pior no prognóstico dos pacientes não tratados e não diagnosticados durante a pandemia. Ou seja, tem um grupo de pacientes que vão ter um prognóstico pior e esses pacientes eles vão continuar sendo tratados no sistema, ou seja, comparado à situação pré-pandemia, esses pacientes de alguma maneira vão continuar, a média do prognóstico vai ficar pior, então mais pacientes vão estar mais vulneráveis. E ao mesmo tempo que esses pacientes que não foram diagnosticados, eles vão causar uma pressão no sistema no futuro, porque o número significativo de pacientes não for diagnosticado, eles vão acabar entrando na fila por exames ou por procedimentos no ano que vem ou no pós-pandemia, e isso, o sistema de saúde já não tem uma folga de ocupação, então isso pode também pressionar um sistema no futuro. Então essas são as três hipóteses que a gente colocou de como que o COVID poderia impactar. Então como é que a gente fez isso? Primeiro, estrutura de dados. A gente usou dados do sistema de saúde público, do DataSUS, tanto informações hospitalares quanto informações ambulatoriais, então quimioterapia, antianalisa ou radioterapia, laudos, de exame, e cirurgias oncológicas também, tanto oncológicas quanto cirurgias relacionadas ao tratamento de oncologia. Então a gente olhou um histórico de 10 anos, de 2012 até 2021, e o que a gente mediu? A variação de pacientes únicos tratados dentro do sistema de saúde, da base de dados, é importante lembrar que o Brasil, o DataSUS, quando ele é um sistema fragmentado de dados, mas difícil de integração, existe um trabalho bastante importante da RNDS, parabéns ao pessoal do DataSUS, de organizar, mas assim, uma vez organizado, um trabalho orgulho de organização, e por isso que você viu na equipe vários engenheiros de dados envolvidos, ele se torna a maior base de dados longitudinal do mundo. Então, por exemplo, a gente aqui elencou 10 tumores com base na representatividade epidemiológica, na disponibilidade de tratamento, num volume relativo entre químio, rádio, cirurgia, para fazer essa análise. Então, quais tumores a gente avaliou? Próstata, pulmão, colo reto, estômago com esôfago, antiagropor, bexiga, rim, câncer de ovário, colo de útero, todos os linfomas e todas as leucemias. É importante aqui, a gente excluiu alguns procedimentos, a gente tirou os procedimentos clínicos, tratamento emergencial ou intercorrência de oncologia para focar somente no tratamento em si e algumas cirurgias gerais também foram removidas, principalmente quando a gente fala de cirurgias especiais, outros procedimentos cirúrgicos são pequenos outras cirurgias. Mas de maneira geral o que a gente está olhando? quimioterapia, radioterapia, cirurgias oncológicas e cirurgias relacionadas ao câncer. Como é que a gente calculou isso? Como é que a gente, qual foi o nosso método de cálculo? Primeiro, a gente avaliou o crescimento histórico desses procedimentos agrupados por quimioterapia, radioterapia e cirurgia e também para cada grupo de tumor, então a gente deu esses 10 grupos de tumores ou de condições. Depois a gente fez o cálculo para cada uma das métricas, pacientes únicos, volume de procedimentos e valores para o ano de 2020, então quanto que caiu de 2020 para 2019 o pré-pandemia e aí a gente fez a projeção, a gente usou um modelo de regressão de machine learning para prever, porque qual que é o ponto? Se eu olhar quantos pacientes foram tratados em 2020 e só comparar com o ano anterior eu vou ver uma queda pequena, mas na verdade esses números crescem ano a ano, então a gente tem que projetar qual que seria o ano, qual que seria o valor do ano de 2020 se não tivesse pandemia e aí sim calcular esse gap que é o que a gente chama de cálculo de pacientes represados. Então a gente não só olhou o quanto que desacelerou os tratamentos, mas também quantos pacientes não foram tratados e não foram diagnosticados e quantos para entender aonde que vai ser a pressão dentro do sistema. Então vou trazer alguns dados aqui, a ideia aqui é ter uma discussão, a gente vai publicar esse estudo, esse grupo de pesquisadores, a gente vai publicar o estudo completo, a gente está terminando o estudo e provavelmente a gente vai submeter para uma revista ainda esse ano, mas aqui um pouco dos resultados. Então, por exemplo, eu pego câncer coloretal, você vê que tem mais ou menos 40 mil pacientes únicos sendo tratados ao longo, todo o ano, então aqui independente do que tipo de procedimento está fazendo, mas pode ser que ele faça dois ou três procedimentos. Aqui a gente olha nas cores da barra da esquerda o estadio, então o que é o estadio? É o quão mais severo o câncer é diagnosticado e a gente percebe que já em 2019 tem uma aceleração nos pacientes diagnosticados com estadio 4, que em geral é o estadio metastático. Então isso já mostra pacientes demorando mais para serem diagnosticados e aparecendo no sistema já com uma condição mais severa e mais avançada. Quando a gente olha o número de procedimentos cirurgias ou quimioterapias CTX, quimioterapia e SGC, cirurgias a gente vê que em 2020 já teve uma queda em número de cirurgias então para câncer coloretal ele crescia mais ou menos 6, 8% ao ano desacelera em 2019 para o finalzinho da pandemia e aí o começo da pandemia ele já desacelera 7% nas cirurgias porque é presencial e você vê o número de quimioterapias você vê também que apesar de crescer 3% ele crescia numa média de 6, 10% ao ano então você tem essa desaceleração quando a gente olha os valores aqui o que eu estou olhando são os valores de reembolso quanto que a PAC reembolsa porque não necessariamente o CACOM ele vai fazer aquisição de medicamentos de tratamento mas ele recebe um valor fixo um pacote para cada tratamento para cada paciente então a gente vê que de fato tem uma desaceleração no total de gastos considerando quimioterapia e cirurgia e aí a gente fez também uma análise entre os estados então o que é do lado esquerdo o que é do lado esquerdo qual que é o crescimento o CAGR o crescimento composto desses cinco anos para esses procedimentos para cada estado e do lado direito a gente vê a variação do crescimento de 2019 a 2020 e compara e a gente pode comparar essa desaceleração com o crescimento médico que é aquilo que eu te falei não necessariamente os procedimentos caem diminuem mas eles crescem muito menos e aí a gente vê principalmente nas cirurgias o gasto com cirurgias tanto no estado na região sul sudeste é bastante representativo isso é um ponto importante porque isso traz uma falsa percepção de economia e na verdade não é é uma é uma subutilização do recurso financeiro que vai ser um é ela vai voltar né ela vai ter um efeito rebote no pós-pandemia mas porque esses pacientes são diagnosticados em estádios mais tardios e você vai ter uma pressão de volume de pacientes muito maior do que o normal é o custo com paciente em estádios mais avançados ele é muito maior também então não só a gente vai ter um rebote de custo como também a gente vai ter um aumento do custo médio dos pacientes é por conta da piora então assim é isso é importante porque o orçamento do governo não é um orçamento da base zero né é um orçamento que vai rolando né então a gente vai ver uma diminuição de gastos ou uma desaceleração de gastos mas ela vai ter um repique muito forte para os próximos anos né a mesma análise para câncer de pulmão a gente vê até uma piora ainda maior no estadiamento né e você vê a queda de cirurgia de câncer de pulmão então uma cirurgia muito mais invasiva e eu trouxe câncer de pulmão também por quê você vê que tem uma queda de 3% já ele não só desacelera como ele cai porque o câncer de pulmão tem tem muito tem muito tá muito associado a doenças respiratórias também um paciente mais vulnerável fumantes então muitos pacientes não fizeram cirurgias ou mesmo não foram se tratar por receio né um paciente mais debilitado então o impacto é muito maior legal em termos de queda de custo você vê que cirurgia para câncer de pulmão já é 18 15% de queda no sul né 11% do sudeste de queda de de custo né e de novo isso não é investimento isso não é economia isso isso vai sim representar um custo no futuro e aqui a parte bacana desse estudo que é e aí como é que a gente avaliou o represamento né então aqui o exemplo de câncer de pulmão então você vê você vê no lado esquerdo aqui né a variação da aqui das cirurgias e no lado direito das quimioterapias né então você vê que a barra ali do lado esquerdo embaixo é cada ponto é o número de pacientes únicos por mês né desde 2012 então você viu que tinha uma 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 elevação uma é anual e você vê como o impacto no número de cirurgias é forte no ano de 2020 né é e aí essa linha verde né é a linha que representa o que deveria ser em 2020 né então a diferença entre a linha verde e a linha e a linha laranjada nos dois gráficos é a diferença né é o que tá faltando né e e esses pacientes vão sim voltar pro sistema no ano que vem quando a gente olha no nível no nível dos estados você vê como é forte né então do lado esquerdo que é verde claro é uma diminuição de 20 de 0 a 25% de queda então e você vê estados importantes com uma queda forte do número de cirurgias né São Paulo os estados da região sul Rio de Janeiro então você tem você tem você vai ter sim diferenças entre entre os estados isso é importante por quê porque a gente vai falar um pouco do plano de ação o que a gente tem que fazer né isso isso vai variar de estado pra estado e aí pra finalizar aqui eu trouxe uma análise mais geral né então pra cada pra cada tipo de câncer que a gente trouxe na análise essa essa coluna do meio é a taxa de desaceleração né eu não tô trazendo um número pra ficar pra ficar mais visual aqui né e até porque é é é um estudo de predição né então é é existe sim a parte estatística né é de de validação então assim é você vê uma desaceleração forte em todos os tumores todos os tumores o único tumor que tem uma desaceleração um pouco menor é o câncer de colo de útero né é é por uma questão principalmente do tratamento de é e é muito aqui a gente acabou excluindo as radioterapias é e o câncer de colo de útero mas o câncer de colo de útero tem sim uma diminuição significativa no número de de procedimentos de radioterapia e aí na 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 barra da direita né na na cônca da direita é qual que é a expectativa de pacientes represados comparado né ao 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 esperado então você vê que câncer colo retal esôfago vai ter um um represamento de quase 20% dos pacientes ao longo dos dos próximos dois anos né é câncer de bexiga 10% próstata de 5 a 10% é pulmão em número de pacientes únicos porque eles acabam é fazendo é é alguns procedimentos né mas você vai ter esse represamento significa uma queda muito forte no número de cirurgias por exemplo né que também que também é significante mas a figura geral é é que todos de maneira de maneira de maneira ampla o represamento de pacientes vai acontecer em todos os todas as condições todos os tumores né então é é um não é um efeito singular porque um câncer específico tem um procedimento que acabou não sendo feito é um efeito de maneira ampla né do que o covid causou né é a gente fez uma análise aqui é de a evolução dos estadiamentos e qual que é a projeção né a projeção pro futuro ou seja é vai piorar é o estadiamento então nos próximos anos é esse coorte de pacientes que que se diagnosticou entre 2019 e 20 e o começo de 21 ele vai sim entrar no sistema de maneira é muito mais avançada e aí algumas reflexões que eu trago pra gente fechar a discussão aqui né é tem dois minutinhos bom é quais são as recomendações para antecipar as implicações que a pandemia traz a primeira que é é esperado um aumento significativo nos gastos em oncologia a partir de 2022 como resultado desse represamento não diagnosticado é assim como a com a piora do prognóstico dos pacientes ou seja pacientes tratados em estados mais avançados é tendem a a ter um custo mais elevado é é tanto com quimioterapia com cirurgia com outros procedimentos é vai ser necessário um aumento da capacidade de diagnóstico e de tratamento desses pacientes uma vez que os pacientes represados durante a pandemia eles vão pressionar o sistema e dentro da oncologia no sistema público de saúde já existiam filas muito longas então você vai pressionar ainda mais o sistema né e o que pode acontecer muitos pacientes que teriam diagnóstico é no mesmo no nível pré-pandemia pra 2022 e 2023 por conta do aumento das filas eles também vão esperar mais tempo e aí isso pode implicar numa piora do diagnóstico por muito mais anos então assim existe um é é necessário uma atuação rápida e coordenada pra mitigar esse impacto de médio prazo porque é necessário fazer um multirão nos próximos anos principalmente em 2022 pra tentar é é diagnosticar esses pacientes é que ficaram que ficaram represados e não aumentar as filas porque se esses pacientes se a gente não se a gente continuar na operação padrão né de como era pré-pandemia a gente vai carregar essa fila por mais por uma série de anos e isso vai transformar o perfil de tratamento dos pacientes pra um tratamento muito pior isso vai aumentar o custo então um movimento coordenado pra agora e pro próximo ano significa sim e uma possível diminuição de custos pro futuro então investimento agora pode sim diminuir um 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 aumento de custo crônico e finalmente existe um gap de 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 tratamento no sistema público a gente sabe disso pelo modelo da PAC atual né de como a PAC é feita né então cabe ou não cabe na PAC é uma coisa que tem que ser muito discutida né então tem um gap muito forte de tratamentos mais modernos disponíveis no sistema público de saúde então existe uma oportunidade também de fazer uma incorporação de desses medicamentos pro sistema público né via Conitec via Valência Tecnologia em Saúde pra sim ajudar a ter um prognóstico melhor desses pacientes que já vão vir com com estadios mais avançados então é quase que uma incorporação muito mais estratégica porque novas tecnologias agora podem podem de alguma maneira aumentar o custo uma percepção de aumento de custo mas na verdade esse aumento de custo de aquisição de uma terapia vai sim ajudar a diminuir esse impacto financeiro que a gente vai carregar bom é isso queria agradecer pelo convite valeu demais bom demais olha só bom demais né bom demais o trabalho mas o cenário não é nada bom perto dessa constatação desse scan digamos assim que vocês fizeram neste cenário que a gente está vivendo que todo mundo já sabia que ia acontecer e agora a gente tem esses números que são chocantes situação que já não era boa a luta sempre foi muito grande agora ela tem que se intensificar ainda mais isso traz esses dados trazem aí a conscientização desse problema só não enxerga quem não quer queria convidar agora o Igor Morbeck ele é membro da atual diretoria da SBOC a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica uma boa tarde para você bem vindo Olá boa tarde muito obrigado pelo convite é é um prazer aqui estar discutindo um tema tão relevante na atual situação do mundo Rodrigo eu gostaria então de começar a minha fala muito em linha daquilo que o André colocou eu estou aqui hoje representando a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e ao longo desses um ano e meio praticamente de pandemia uma série de cenários diferentes foram se desenhando ao longo do Brasil e do mundo e obviamente que nós acompanhamos uma série de literaturas que relacionavam covid e câncer e ao longo desses anos desse ano e meio nós aprendemos a lidar com uma série de situações né inúmeras publicações aconteceram nesse período a gente faz uma pesquisa muito rápida em ferramentas como o Google por exemplo a quantidade de informação é absurda né então por exemplo os termos covid e câncer são mais de um bilhão de entradas no Google em termos de publicação com inúmeras publicações elas são umas sucessivas né várias instituições do mundo desde os episódios iniciais no RAM até no norte da Itália culminando com várias instituições ao longo do planeta publicaram dados específicos né então a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica resolveu compilar esses dados inclusive em parceria com a própria Quilvia nós estamos exatamente olhando para esse perfil de pacientes de diferentes instituições de todo o Brasil né então hoje nós conseguimos fechar um estudo importante com mais de 1500 pacientes oncológicos incluídos nesse sorveio e esse sorveio foi feito por médicos especialistas oncologistas poriundo de 39 instituições todas elas devidamente cadastradas por comitês de ética e pesquisa esse estudo hoje está em andamento e nesse momento essa fase do estudo ela está exatamente com dados estatísticos da mesma forma que o André ele mostrou dados preliminares do estudo dele nós estamos numa fase semelhante esses dados vão passar agora por uma avaliação de uma consultoria da própria Silvia junto com biostatísticos bastante focados no tema para que a gente possa então traçar um perfil disso que o André colocou principalmente os pacientes que tiveram diagnósticos se eles internaram se eles não internaram quais eram os tipos de comorbidades que os pacientes oncológicos tinham e os desfechos principais então eu tenho uns pontos importantes para falar que embora o André tenha mostrado um retrato que é um retrato que a gente tem visto no dia a dia de pacientes eu que hoje trabalho numa instituição privada mas a gente convive e sabe da realidade dos hospitais públicos da mesma maneira e muitas vezes eles convergem no mesmo problema que é estar diante de pacientes com doença muito mais avançada do que se esperava naquela situação então ao longo desse um ano e seis meses sem dúvida nenhuma inúmeros pacientes deixaram de fazer os seus controles os seus check-ups os seus tratamentos e eles estão chegando hoje no consultório com uma doença muito mais avançada naturalmente que essa doença vai impactar sim os dados hoje que eu posso dizer no Globocam por exemplo que é o maior banco de dados mundial de incidência e mortalidade de câncer mostra um número acima de 19 milhões de novos casos diagnosticados e esse é um dado de 2020 a mortalidade relacionada é na ordem de 10 milhões então o que nós esperamos para os próximos anos embora a mortalidade para o câncer venha reduzindo ao longo dos últimos anos é esperado lamentavelmente com esse diagnóstico muito mais avançado mais tardio do câncer nós termos então piora nos índices de mortalidade de uma maneira geral e é curioso falar porque talvez um pouco até paradoxal aos dados que mostram que os pacientes oncológicos precisavam manter um certo cuidado no seu tratamento mantendo as rotinas de exames mantendo as rotinas de tratamento a gente sabe que o impacto do covid nos pacientes oncológicos é ruim a mortalidade é alta então os seus estudos mostram na verdade é uma mortalidade de pelo menos duas vezes maior na população oncológica a gente sabe Rodrigo que a população oncológica é uma população de pacientes muitas vezes de idosos pacientes que tem comorbidades as mais variadas possíveis como doenças cardiovasculares muitos deles são tabagistas ou tem sequelas de tabagismo ou mesmo etilismo e essas doenças todas elas impactam de maneira significativa num prognóstico pior do covid então ao mesmo tempo que as orientações dos serviços oncológicos do país era o câncer não pode esperar nós devemos manter uma linha de cuidado para esses pacientes um fluxo adequado de pacientes deve ser mantido na maioria das instituições a gente sabe que tirar esse paciente de casa e de certa forma expor uma vez que não há um critério claro de segurança para não contrair o covid com exceção claro de uma vacinação em massa a gente sabe que a gente acaba escondendo esses pacientes ao risco e esse risco pode impactar num óbito mais preclose então essas situações são bastante difíceis de serem equacionadas com políticas gerais de saúde pública eu acho que realmente vai ser nos próximos anos onde nós vamos ter um retrato exatamente do que a pandemia impactou nos pacientes oncológicos de uma maneira geral voltando em relação à pesquisa essa pesquisa também deve ser publicada em breve e eu acho que essa pesquisa possivelmente vai ser o maior número de pacientes envolvidos numa pesquisa brasileira nós estamos muito felizes de termos conseguido alentar um grande número de centros participantes e de um engajamento muito grande de grande parte dos oncologistas do Brasil de norte a sul então nós tivemos realmente serviços que contribuíram com um número bastante importante e a gente pode ver o quão global realmente foi o impacto do Covid mesmo as instituições de cidades bastante pequenas no interior mas que tem um alto volume de atendimento de pacientes do sul a pacientes oriundos de grandes capitais todas elas tiveram uma participação e os números realmente mostram que há uma mortalidade realmente acentuada e pelo menos duas vezes maior impactando os pacientes oncológicos de uma maneira geral então acho que essa é uma preocupação é uma preocupação da sociedade brasileira de oncologia como um todo em olhar exatamente para esses dados e tentar mostrar políticas que possam fazer com que esses efeitos possam ser mitigados ao longo do ano acho que o último slide que o André mostrou é um slide extremamente importante de reflexão e que serve para nós no futuro de uma maneira de poder atuar junto com o poder público com o poder privado com ONGs e movimentos como esse absolutamente importantes do TJCC para tentar construir maneiras de realmente melhorar o acesso dos pacientes oncológicos ao sul tentar diminuir essa fila que hoje já é uma fila grande estagnada em muitos centros espalhados de serviço público no país inteiro e a gente teme que de fato isso seja impactado falando um pouco de experiência eu que resido em Brasília e tenho contato com colegas oriundos dos mais diferentes serviços especializados de câncer a gente percebe que realmente a redução do número de cirurgias oncológicas foi muito importante e eu não estou falando só do hospital privado onde eu trabalho mas também no serviço público em especial até hoje as filas de pacientes mesmo pacientes já vacinados e toda uma estrutura de saúde de pessoas que já completaram o seu quadro vacinal a gente percebe que isso está muito lento eu chamo atenção aqui para o câncer de pulmão foi feita uma análise um estudo importante do grupo brasileiro de estudos de oncologia torácica que olhou para pacientes específicos em câncer de pulmão talvez esse subgrupo seja o subgrupo mais impactado em termos de mortalidade a gente sabe que os pacientes de câncer de pulmão muitas vezes eles têm inúmeros problemas clínicos relacionados e pelo fato da doença se manifestar no pulmão é possível que isso tenha complicações adicionais tudo isso está em estudo mas o ponto principal é que o câncer de pulmão é uma doença que é crítico o diagnóstico precoce o rastreamento do câncer de pulmão hoje é uma realidade no Brasil em todo o mundo pacientes que fumam ou que deixaram de fumar eles precisam fazer tomografias de tórax anuais então você imagina que para esses pacientes que tiveram dificuldade de acesso que não fizeram exames eles vão ter realmente uma dificuldade no diagnóstico precoce o que vai impactar sobremaneira a indicação de uma cirurgia que é um procedimento curativo para esses pacientes de uma maneira geral e de uma maneira curiosa muitos pacientes que não tinham nenhuma evidência ou nenhum conhecimento sobre um nódulo pulmonar o fato de eles irem ao serviço fazer uma tomografia por conta de uma suspeita de covid está levando a um diagnóstico maior de nódulos pulmonares então na prática clínica hoje nós temos recebido pacientes que fizeram tomografia para um controle eventual de um covid que foi diagnosticado há tempos atrás e que agora então tem um nódulo pulmonar daí a importância de fazer exames de rastreamento para populações de risco de uma maneira geral então eu vou terminar a minha fala mais no sentido de poder abrir mais espaço para o debate que eu acho que é o mais importante dentro de um evento como esse mais uma vez muito obrigado por poder participar dessa importante sessão de abertura do TJCC Valeu Igor Morbeck membro da atual diretoria da SBOC Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica queria agora convidar o doutor Gonçalo Vencina Neto médico sanitarista atual professor assistente da FSPSP de mestrado também da FGV São Paulo e colunista do estado de São Paulo boa tarde doutor tudo bem? boa tarde Rodrigo é um prazer imenso estar aqui com você é uma honra estar aqui também com o André e com o Igor e neste congresso importantíssimo do Todo Junto Contra o Câncer nesse esforço importante que a Abrale está fazendo quero cumprimentar a lutadora Merula por comprar uma briga tão importante quanto essa de olhar para o câncer de uma forma mais humana uma forma mais humana porque está enxergando o que está acontecendo e nós estamos distantes essa crise sanitária provocada pelo covid ela fantasiou algumas coisas mostrou algumas coisas importantes mostrou por exemplo a importância da existência de um sistema de atenção a saúde público de base universal financiado com dinheiro dos nossos impostos isso foi fundamental acho que é uma coisa fundamental a gente não esquecer da importância de ter um SUS por outro lado mostrou que o maior problema que o Brasil tem não é a corrida o maior problema que o Brasil tem é a desigualdade social essa desigualdade social tem matado muita gente agora nesse caminho da pandemia nós deixamos de tratar muitos pacientes de câncer câncer é uma do professor Brentani que foi professor titular da USP de Oncologia Clínica foi o primeiro professor ele tinha uma frase fantástica e terrível ao mesmo tempo ele dizia que em relação ao câncer tem dois tipos de pessoas as que tem câncer e as que vão ter câncer ou seja ninguém vai escapar por isso eu acho que esta briga da Abrali esta briga de todos juntos contra o câncer não é uma briga deles tem que ser uma briga de todos nós e como é que nós vamos ter que enfrentar essa briga fantástico que nós tenhamos dados está de parabéns o André e a equipe dele por ter levantado dados nós temos esse banco de dados do Datasus é fantástico um dos maiores bancos de dados na área da saúde do mundo pouco explorado por nós brasileiros pois bem estes dados são muito importantes para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo e quem vê o que está acontecendo fica na obrigação de agir então nós estamos hoje tomando contato com esses dados esses dados são parciais porque faltou um pedaço lá que o André não foi atrás que é o que nós deveríamos estar fazendo de diagnóstico quando eu olho para a prevalência de um câncer nos Estados Unidos e na Europa e olho para a prevalência no Brasil antes da Covid eu já percebo que nós diagnosticamos menos câncer do que eles porque se nós estamos envelhecendo deveríamos ter algo parecido em termos de prevalência de câncer lá e cá já aí existe um atraso no diagnóstico a outra questão é essa questão que se instaurou com a pandemia muita gente deixou de ser diagnosticada muita gente deixou de ser tratada mas nós já tínhamos atrasos importantes nós hoje o parque de radioterapia do Brasil é absolutamente insuficiente nós realizamos más cirurgias para tratar câncer poucos são os hospitais do SUS que se utilizam das cirurgias minimamente invasivas que são mais tranquilas melhores de serem realizadas porque o SUS não financia as cirurgias minimamente invasivas muitos dos medicamentos e dos exames diagnósticos utilizados para tratar câncer na iniciativa privada não são utilizados no SUS porque a Conitec ainda não aprovou esses tratamentos muitos dessas últimas drogas que hoje são usadas nos planos de saúde nos pobres do SUS não são utilizados porque a Conitec não aprovou não aprovou porque não existe orçamento no Ministério da Saúde está na hora de colocar todas essas coisas em cima da mesa porque como é que se resolve esses problemas ah não tem dinheiro como é que se resolve esses problemas o Igor falou várias vezes aqui precisa de política que negócio é esse de política política é aquilo que tem lá no Congresso se é aquilo que tem lá no Congresso estamos fritos mas não é aquilo que tem no Congresso política é uma vontade estruturada de fazer alguma coisa necessária quem é que determina a vontade estruturada de fazer alguma coisa necessária numa sociedade desenvolvida e democrática o povo como foi no tratamento da AIDS no tratamento da AIDS o povo decidiu que tinha que ter tratamento da AIDS e é por isso que o programa brasileiro de tratamento da AIDS é o mais perfeito e que tem sucesso no mundo o que nós temos que fazer com o câncer a mesma coisa mas nós temos que fazer lembre-se quem fez isso com a AIDS não foram os médicos não foram os políticos a política nasceu por vontade popular então está na hora de nós termos uma vontade popular nós vamos exigir dos nossos políticos que eles desenhem e implementem uma política pública para conseguir resolver ou pelo menos minorar o problema do câncer no meio das notícias todas que o André colocou tem uma má notícia muita gente que não foi diagnosticada e que não foi tratada vai morrer estes dados são reais eles vão morrer nós vamos ter uma pandemia de mortes por pessoas que não foram diagnosticadas mas vamos ter uma pandemia não só no câncer na cardiologia também vamos ter uma pandemia de mortes então o que nós temos que fazer é que o SUS tem que ser chamado para fazer um atendimento acima das suas capacidades para tentar diminuir o número de mortes que certamente vão ocorrer esta é uma discussão fundamental que nós temos que tratar travar com os nossos políticos temos que exigir uma Conitec que faça aprovação de medicamentos para o SUS e para a iniciativa privada não pode ter dois modelos de aprovação de medicamentos para tratar brasileiros tem que ter um modelo só e todos nós temos que lutar pelo melhor modelo de acesso a medicamentos fundamentais para tratamento de câncer não tem cabimento quando o presidente da república toma um remédio para tratar câncer aquele remédio acaba indo lá para o SUS então tem que ser diferente os remédios que vão para tratamento de câncer são remédios que são são buscados pela população pela pela ciência brasileira e devem então ser incorporados no tratamento do câncer temos que aumentar a oferta de radioterapia temos que estruturar as filas de cirurgia de maneira que elas sejam transparentes e que elas consigam ir resolvendo eu sei que nós não vamos conseguir resolver isso na velocidade que seria necessário mas nós temos que ter alguma perspectiva de operar esses pacientes que não foram operados de fazer quimioterapia nesses pacientes que não fizeram quimioterapia esta doença a covid vai continuar conosco por mais um dois anos então está na hora de parar de pensar no nosso medo de ter covid vacinar a população e começar a tratar as pessoas que estão com câncer e as pessoas e diagnosticar as pessoas que ainda não foram diagnosticadas nós temos um desafio o desafio é fazer com que os políticos cumpram a vontade da população mas nós temos que ter essa vontade este espaço do oitavo congresso do TJCC é um espaço para construir esta vontade e levar esta vontade aos nossos políticos nossa vontade está informada pelo conhecimento que foi apresentado aqui pelo André está informado pelo conhecimento que o Igor diz que a sociedade brasileira de oncologistas clínicos está fazendo então estes conhecimentos tem que ser levados aos nossos políticos e aí nós temos que exigir políticas públicas políticas públicas de acesso a medicamento políticas públicas de acesso a métodos terapêuticos adequados para toda a população brasileira não só para quem tem plano de saúde para quem tem SUS também vamos discutir isso neste congresso e vamos fazer uma força tarefa para levar isto para quem está lá em Brasília muito obrigado boa tarde doutor Gonçalo Vecina Neto doutor Gonçalo Vecina Neto médico sanitarista atual professor assistente da FSPSP e de mestrado da FGV São Paulo e colunista do estado de São Paulo muito obrigado pelas palavras por essa aula aqui neste momento que vivemos vamos chamar agora Felipe Reutberg médico oncologista do YICC Leadership Program distintos colegas queridos amigos o meu nome é Felipe Reutberg eu sou médico oncologista faço parte da União Internacional do Controle do Câncer e trabalho como consultor na área de câncer na Organização Mundial da Saúde em Genebra hoje é um privilégio e um prazer participar do oitavo congresso Todos Juntos Contra o Câncer realmente um dos congressos mais marcantes do ponto de vista de unir diversos atores que participam do cuidado do câncer unidos por um objetivo em comum de melhorar o cuidado dos pacientes com câncer hoje eu tenho o privilégio de falar a respeito de covid-19 e o cuidado do câncer num contexto de cenário global as perspectivas atuais e possíveis caminhos para a gente buscar em comum uma melhoria desse cenário do ponto de vista de conflito de interesse o informe não haver conflito de interesse relacionado a essa apresentação e que as opiniões aqui expressas por mim não refletem a posição das instituições às quais eu sou afaliado de forma alguma como proposta para guiar essa apresentação vamos discutir um pouquinho a respeito do covid no contexto global ou seja as disrupções e transformações que ocorreram no sistema de saúde por conta da pandemia e no cuidado do câncer especificamente para quantificar e qualificar esse problema e a partir daí a gente possa transformar essa informação em dados que possam gerar conhecimento que possa ser utilizado e utilizado por meio de políticas públicas e estratégias de mitigação e resposta à situação e ao impacto que o covid teve no cuidado do câncer e a partir daí as considerações finais fazendo um resgate histórico se a gente fala que a pandemia mais ou menos começou ao redor de março de 2020 nós temos um ano e meio e há um questionamento até quando essa pandemia dura e mais ainda até quando os impactos e decorrências dela com relação aos pacientes ou cuidados dos pacientes mas também a estrutura do sistema de saúde que foi afetada até quando perdura e aí discussão se seria só uma pandemia ou se isso pode se converter no momento em uma sindemia sabemos que o impacto da covid ela vai muito além da discussão a respeito do impacto somente nos pacientes que foram afetados pela covid os profissionais de saúde que tomam conta desse paciente as famílias que foram afetadas mas que isso se reverte numa crise humanitária que é considerada a segunda maior crise humanitária segundo a secretária de direitos humanos da ONU desde a segunda guerra mundial e que o impacto econômico se acentuou aumentando ainda mais o contraste de iniquidade acesso à saúde e desigualdade social e econômica entre as populações especialmente países de baixa média renda e que por conta da pandemia e toda a repercussão que ela teve no sistema de saúde e aí a gente tem que mais de 90% dos países relataram segundo um survey feito pelo MST alguma forma de disrupção do sistema de saúde alteração do sistema de saúde num primeiro momento os pacientes com câncer foram a tentativa da comunidade foi preservar esse paciente e resguardá-los evitando ao máximo que eles fossem aos hospitais e foram feitas estratégias para selecionar o paciente que deveria ou não deveria ir como ele deveria ir o fluxo dele mas isso tudo baseado em opinião de especialista e essas medidas para tentar controlar foram obviamente as melhores que poderiam ter sido naquele momento mas elas não eram baseadas em dado ou informação mas sim na melhor informação que se tinha à época e como informação é algo constante em evolução nós percebemos que essas medidas para controlar a vinda dos pacientes seja para fazer o diagnóstico seja para tratar ou fazer acompanhamento igualmente podem trazer repercussões indesejáveis em algum momento para o controle do câncer então como balancear e como medir isso nós nos solidarizamos aí entender que mais de 225 milhões de casos foram confirmados por covid-19 desde a sua desde o seu aparecimento desses quase 4 milhões e 636 mil óbitos no mundo e hoje nós temos um dado ao redor de 5 bilhões e 500 milhões de vacinas aplicadas no mundo contudo novamente falando sobre inequidade somente 2% dessas vacinas na África essa inequidade ela também se reflete no acesso à saúde ao cuidado do câncer e as suas consequências quando você não tem cuidado acesso ao cuidado e o cuidado de qualidade em tempo adequado nessa ótica eu ofereço para vocês uma pausa e uma perspectiva de olhar bem para esse gráfico vocês veem a barra azul e a vermelha a barra azul se reflete aos óbitos relacionados a covid no ano de 2020 e a barra em vermelho é o que a gente chama de mortalidade em excesso a tradução literal do inglês no mesmo ano significa que tirando os óbitos por covid quanto de mortalidade eu tenho a mais naquele ano do que eu esperaria ter e a gente vê esse número da ordem de 3 milhões projetados isso tem a ver com outras doenças que de alguma forma se acentuaram se exacerbaram e vieram a trazer maior transtorno e maior mortalidade para os pacientes uma morbi mortalidade para os pacientes entre elas as doenças crônicas e aqui como escopo da nossa discussão câncer portanto aquela disrupção que eu comentei lá atrás ela tem um reflexo sim quando você reduz o acesso ao paciente aumenta o abandono diminui a qualidade do atendimento você de alguma forma pode sim impactar em outras doenças e está claro que esse impacto ele realmente dá uma magnitude muito grande então vamos entender como é que a gente gera o dado que foi falado lá atrás naquela mapa a respeito da nossa discussão hoje se é um mapa a gente precisa mapear o cenário olhar para ele com cuidado expandir a nossa visão o primeiro passo é gerar a melhor evidência possível porque a gente foi nós fomos solapados por excesso de informação que começou a surgir então você precisa organizar essa evidência uma forma que a gente chama de síntese de evidência e uma das melhores formas de fazer isso é por meio de revisões sistemáticas e meta-análises nesse momento o nosso time aqui propôs uma realização de uma revisão sistemática com dois focos principais um onde que está o problema e qual é o problema ou seja onde que estão as discussões do sistema de saúde entendido e dividido se relacionados ao paciente relacionado ao próprio sistema de saúde e as orientações que foram dadas pelos hospitais pelos governos a tradução disso ou um terceiro momento pelo próprio contexto econômico os pacientes perderam acesso ou tinham lockdown enfim nesse sentido nós identificamos 38 pontos diferentes de opção e é aí que você vai começar a olhar para entender onde você pode propor soluções e nesse sentido a gente também olhou para as estratégias de mitigação que foi a segunda revisão sistemática naquele momento e mesmo com mais de 6 mil abstracts avariados somente 9 foram elegíveis e por que isso? porque a maioria dos estudos não foram vinculados medidas que a gente chama de desfecho ou seja a hora que eu faço uma intervenção para eu diminuir para aumentar o retorno dos pacientes ao hospital as consultas para que eu não perca o paciente de vista eu posso fazer telemedicina eu posso fazer chamada por whatsapp ou mídia social eu conseguisse quantificar para que amanhã quando um agente público ou um interventor venha a buscar melhorar o sistema de saúde ele sabendo que se ele fizer tal qual medida ele vai melhorar em 30 ou 40 ou 50% o desfecho por meio do sistema de saúde só que essa informação não tinha nós coletamos os dados mas eles não fizeram a ciência que a gente esperava para qualificar esse dado poder ser usado com uma maior eficácia e aí um ponto onde todos nós da audiência podemos repensar onde é que a gente pode melhorar na próxima vez que nós formos oferecer e informar o dado e gerar o dado nesse sentido então nós identificamos os pontos de disrupção e qual a extensão disso o MS fez dois surveys duas pesquisas grandes e amplas com os estados membros dos países e que mais 90% dos países referiram a algum grau de disrupção no seu sistema de saúde desses os serviços de screening rastreio do câncer em 49% dos países aconteceram em tratamento e 32% sendo que em 19% desse país o screening foi considerado como uma disrupção grave o que seria grave nesse aspecto é mais de 50% dos serviços de screening foram afetados e no caso do tratamento 9% dos serviços relacionados a tratamento foram gravemente afetados e nesse porcento de 9% desculpe 9% dos países o nível de disrupção foi maior de 50% desculpe uma correção o que é grave grave é mais de 50% dos serviços naquele país foram cometidos ou seja em mais de 19% dos países mais de 50% dos serviços foram cometidos igualmente para tratamento por que isso é importante porque eu preciso entender agora a gente já sabe onde é que estão os pontos se está no diagnóstico no tratamento no controle em que medida que ocorreu as estratégias possíveis para arrumar quantos por cento dos países em que medida eles foram afetados e a partir daí a gente precisa projetar e entender por tipo de doença eu não trato a evolução do câncer de próstata igual a do câncer de mama do câncer de pulmão tem comportamentos extintos em cenários de estadios diferentes da doença a repercussão vai ser tanto maior ou tanto pior conforme o tempo e o estadio da doença a gente precisa ajustar e fazer modelos matemáticos para isso então a partir daí a gente começa a tentar qualificar aquela tomada de decisão que foi o que a gente falou que foram aquelas consequências indesejáveis aonde que eu consigo balancear se eu devo ou não expor o paciente a retomar e como retomar o tratamento em que medida em que dimensão e qual tratamento e em que momento eu vou conseguir melhorar e reduzir aquilo que a gente falou aqueles pontos de ruptura do serviço que vinha sendo prestado e como conseguir priorizar isso tudo é uma balança e a gente vai conseguir balançar quanto mais dados a gente tiver que vocês veem que 40% num dos investigações realizadas por um grupo cooperativo para 213 instituições em 79 países eles referiram que o serviço de radioterapia diminuiu seu volume em 40% em 43% diagnóstico em mais de 70% cirurgia e em mais de 50% a química foi alterado que pode ser uma alteração na qualidade portanto diminuição da quantidade de pacientes expostos diminuição da qualidade abandono são todos fatores que vão interagir de alguma forma nessa equação para que a gente consiga balancear entender melhor o risco da exposição ou não do ponto de vista impacto em saúde para eu minimizar aqueles pacientes que podem e devem vir a ser atendidos no hospital e o custo benefício então para isso aqui um exemplo isso aqui é uma planilha de Excel que ajudou nessa modelagem desse modelo que nós desenvolvemos aqui em que a gente consegue conforme cada dado de país epidemiologia capacidade do sistema de saúde força de trabalho capacidade instalada cobertura possível daquele país a gente ajuste a isso o período em que você estimaria que o COVID poderia durar naquele país por tipo de câncer o tempo de atraso ou abandono do tratamento distribuído por tipo e estadio diferente de tumor e no horizonte temporal que a gente consegue projetar anualmente até 2030 portanto a gente começa a fazer essa equação ser baseada em evidência a gente começou a colocar os números e estruturar a informação e por isso que eu falei que as medidas de desfecho são importantes porque a gente vai conseguir quantificar não só quantas vidas a gente perde mas mudar a narrativa para que a gente traga esperança e traga energia para que a gente consiga junto lutar para que a gente tenha o melhor cuidado do câncer a partir daí você consegue definir pacotes de benefícios entender quantas vidas você salva por redução da cobertura então se eu diminuía a redução da cobertura que era de 75% para 50% ou para 30% quantas vidas eu consigo salvar para aquela dada doença aqui vocês estão vendo uma projeção um cenário fictício em que nós fizemos uma simulação para o câncer de mama num dado país então para que a gente consiga qualificar essa discussão a gente precisa entender tá bom se eu vou retomar quantos por cento por ano eu quero aumentar a cobertura dessa população no meu país eu consigo estimular a entender se eu aumentar em 1 ou 2% por ano quantas pessoas seriam beneficiadas e quanto custaria por habitante então eu consigo entender que eu estou investindo no cuidado porque eu não posso fazer isso a cegas eu preciso me planejar eu preciso saber onde eu vou gastar se é com força de trabalho se é com medicamentos se é com exames e a gente consegue fazer essa análise de custeio para entender que não só basta eu falar reduzir em 30, 40 ou 70% mas como fazer isso eu dar subsídio para aquele gestor que está lá na ponta querendo fazer o trabalho dele poder fazer baseado nos números que vocês que estão nos ouvindo ajudaram a criar e qualificar para que ele pudesse usar nessa medida a gente consegue projetar quantas vidas seriam salvas em cenários distintos e mudar a narrativa para que a gente consiga se encher de energia e sair do cenário de luto para um cenário de proposta de mudança desse cenário do Covid porque ferramenta para priorização existe um mandato conferido ao MS por conta dos países que juntaram e falaram a gente precisa de ferramentas mais adequadas para analisar as nossas intervenções as que são mais custos efetivas e podemos tomar uma melhor decisão priorizar onde investir porque o dinheiro ele não sobra o dinheiro ele é finito o investimento ele é finito e ele precisa ser bem usado esse dinheiro é público esse dinheiro é seu que está nos ouvindo ele precisa ser bem gasto e ele precisa ser gasto na estratégia que vão conferir mais benefício para mais pessoas possíveis para que a gente consiga universalizar também o acesso o acesso de qualidade em tempo adequado a demanda existia porque menos 10% dos países tinham alguma estratégia de custo descrita no seu plano nacional de controle do câncer então tinha essa demanda a gente precisava priorizar serviços mais eficientes e a gente sabe que mais de 80% dos países de baixa e média renda tem uma forma de rastreio ou screening inapropriada e 90% deles não tinha nenhuma concordância com a lista de medicamentos essenciais do INES ou seja você precisa selecionar melhor o programa existe essa forma de entender e qualificar essa discussão pagar pelos serviços de forma adequada em que você ter mão de obra apropriada para que você garantir que aquele investimento ele seja adequado ele seja realmente entregue e melhorar o atendimento à população de forma que ela não seja exposta a ter que pagar do bolso para aquele tratamento que não surge porque a gente sabe que hoje mais 60% da população é exposta a alguma forma de toxicidade financeira e dessa forma a gente consegue garantir que o paciente comece a investigação o tratamento e termine isso tem influência na qualidade de vida que é extremamente importante e nas curvas de sobrevida ou seja as pessoas vão ver mais essa avaliação ela se baseia então novamente volta a repetir em informação informação epidemiológica dos países análise situacional a seleção do pacote que é mais adequado e a gente consegue nessa ferramenta definir um diálogo adequado para isso por tipo de câncer e o tipo de intervenção que você tem intenção de oferecer a partir daí você toma sua decisão mais qualificada ou seja tudo começa lá no princípio do primeiro slide dado informação e informação de qualidade que possa ser usada nesse sentido a gente consegue estimar os custos quanto que eu escalo a qualidade ou seja a gente está qualificando e dando nome para a mudança que a gente quer oferecer que no final das contas chama-se as pessoas viverem mais e salvar vidas olhando para o contexto brasileiro nós temos as normatizações nós temos a informação epidemiológica a capacidade instalada do país nós temos um plano de ação contra o câncer nós temos o plano de ação estratégica para enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis que vencem agora em 2022 nós temos mapeado já por conta do data SUS ser uma fonte ampla e livre de dados a gente consegue mapear no Brasil quantos diagnósticos reduziram tratamentos internações isso já tem sido publicado e a partir daí a gente não deixe de cuidar não só da dimensão de estruturar os serviços de câncer mas cuidar daquele paciente que tem que ir ao hospital e tem que ser menos exposto oferecer as vacinas oferecer vacinas a todos priorizar as populações levar a mensagem que a vacina é segura e que deve ser dada para essa população e discutida com o médico enfim de forma individual entender qual o melhor momento ali para aquele paciente e nós temos um plano de resposta ao COVID ou seja você vai cuidar do plano de resposta ao COVID por si e da pandemia expor o mínimo possível aos pacientes mas ao mesmo tempo entender que judiciosamente a população precisa retomar os seus diagnósticos é a melhor forma de retomar o diagnóstico tratamento cuidado do paciente com câncer de forma ampla e universalizada como oportunidades então toda crise é um cenário também de pensar em oportunidade melhorar a qualidade dos dados coletados isso também está na mão de que está nos ouvindo a sociedade civil organizada tem gerado esses dados e vocês são os heróis que estão aí no campo de batalha ajudando a coletar esses dados e agora qualificar cada vez mais para que ele possa ser usado simular os impactos das intervenções é uma possibilidade agora que nós temos criado esses modelos matemáticos vinculados a resultado eu não estou dizendo só quantos pacientes podem ou venham a falecer ou não mas qual o resultado que eu quero obter para a minha intervenção e intervenções elas não precisam ser caras elas não precisam ser inovadoras no sentido de eu buscar a última tecnologia WhatsApp telemedicina redes sociais ao melhorar a informação dos pacientes trouxeram os pacientes de volta a confiança ao médico ao sistema de saúde e dá para você reorganizar o agendamento baseado nesse balanceamento que a gente falou que são os trade-offs perspectiva do paciente escala de saúde em que você coloca o horizonte e o tempo estratégias de mitigação customizadas ou seja alinhadas com a sua população a sua epidemiologia a sua cultura e que maps são de forma constante precisa ser medida e monitorado o progresso engajar efetivamente o Estado e a sociedade civil eu faço aqui a minha homenagem aos grupos de advocacy estão organizados por meio desse evento brilhante e que vai dar voz nas necessidades que nós esperamos atuação sinérgica com as iniciativas globais e transversais e normatizações ou seja o seu país tem as agendas já organizadas vamos rever essas agendas vamos fazê-las ser cumpridas e vamos discutir aumento de cobertura melhor qualidade de serviço redução de abandonos proteção financeira proteção social para que os pacientes possam ser de forma universalizada serem tratados eu agradeço a atenção de vocês ao grupo que tem prestado suporte a toda essa iniciativa de combate a covid-19 e nós sim vamos conseguir reduzir o impacto da covid-19 unidos e propositivos como esse evento aqui traz muito obrigado a todos até a próxima muito obrigado muito obrigado Felipe Reutberg médico-oncologista do YICC Leadership Program convidamos agora a doutora Ana Cristina Pinho Mendes Ana Cristina Pinho Mendes Pereira ela é diretora geral do INCA boa tarde gostaria de cumprimentar a todos que nos assistem online em especial os participantes dessa sonalidade de abertura é com enorme satisfação que o INCA participa do oitavo congresso digital todos juntos contra o câncer fomos convidados a estar nessa abertura que tem como tema câncer responsabilidade e ação de todos para transformarmos a realidade no país creio que o INCA está no lugar certo o controle do câncer requer uma abordagem ampla as intervenções devem se organizar ao longo de um contínuo da prevenção primária a assistência ao sobrevivente ou ao paciente em fim de vida cada um dos temas requerendo atividades e políticas de apoio específicas para isso é preciso planejar ações com base no contexto da situação de cada país a partir de informações de base populacional registros de câncer e sistemas de informação para fornecer uma resposta nacional integrada ajustadas para a capacidade dos serviços de saúde e a carga epidemiológica as tarefas para alcançar a cobertura universal e reduzir a mortalidade prematura por câncer segundo os organismos internacionais são muitas e representam enormes desafios num país que hoje ocupa a sexta posição em termos de tamanho da sua população no mundo e apresenta grande desigualdade social dentre elas fortalecer nossos sistemas de informação formular planos com forte governança e responsabilização financiar intervenções em cânceres prioritários e garantir proteção financeira construir capacidade através de centros de câncer e redes otimizar a força de trabalho e o acesso a tratamentos confiáveis e sustentáveis na custo-efetividade além de parcerias com comunidades e sociedade civil isso significa que nossas atividades integram as quatro principais áreas do controle do câncer prevenção e vigilância assistência pesquisa e ensino hoje no Brasil temos estimativas de 625 mil novos casos de câncer por ano incluindo câncer de pele não melanoma e 450 mil casos novos se excluirmos pele não melanoma os dez primeiros tipos de câncer em número de casos novos são mama próstata colo em reto pulmão estômago colo do útero cavidade oral tireoide linfoma não Hodgkin e esôfago essa lista merece alguns comentários importantes no mundo o câncer mais incidente é o de pulmão no Brasil ele está em quarto lugar isso acontece graças ao sucesso do programa nacional de controle do tabagismo sob a liderança do instituto nacional do câncer há mais de três décadas que reuniu uma extensa rede de parceiros como sociedade científicas sociedade civil representantes legislativos organismos internacionais e que conta com o amplo apoio da mídia e da população no entanto ainda temos cerca de 20 milhões de brasileiros fumando no país o que significa que não podemos esmorecer o combate ao tabagismo ele afeta não apenas a incidência do câncer de pulmão mas também nessa mesma lista o câncer de colo em reto estômago colo do útero cavidade oral e esôfago a prevalência de fumantes no país caiu de 34,8% em 1989 para 12,6% em 2019 especialmente em relação ao câncer de pulmão é indubitavelmente a medida mais efetiva para reduzir a maior mortalidade por esse tipo de câncer e a experiência do trabalho em rede serve de modelo para o controle não apenas de outros fatores de risco mas para o próprio câncer por outro lado temos a presença do câncer do colo do útero nessa lista na sexta posição no ranking geral e em terceiro entre as mulheres brasileiras o que é um motivo de grande preocupação para nós o câncer do colo do útero é o único tipo de câncer com uma história natural muito bem conhecida com a disponibilidade de medidas de prevenção primária e secundária e tratamento eficaz ele não deveria nem estar nessa lista quanto mais nessa posição antes da pandemia a Organização Mundial da Saúde havia tornado esse tipo de câncer uma das prioridades para as ações globais nos próximos anos e tinha estabelecido como meta a redução da incidência hoje de 15 para 4 casos por 100 mil mulheres o Brasil também está na casa de 15 casos por 100 mil mulheres infelizmente portanto não podemos abandonar essa meta e temos muito o que melhorar outro grande desafio é o câncer de colo em reto que vem subindo exponencialmente de posição nessa lista já está em terceiro lugar no ranking geral mas já na segunda posição entre os homens quanto em mulheres é um câncer prevenível pode ter suas lesões precursoras detectadas e tratadas e também pode ser detectado e tratado em seu estágio inicial para que isso seja possível precisamos nos preparar em termos de infraestrutura insumos e capacitação de recursos humanos o que representa um enorme desafio para o nosso sistema de saúde o Ministério da Saúde já vem discutindo essa questão nos últimos anos e para esse tema daremos um destaque especial no ano de 2022 na realidade pretendíamos iniciar essa discussão já em 2020 quando fomos todos apanhados de surpresa pela pandemia da Covid-19 e como estamos trabalhando no controle do câncer o Brasil tem desde 2013 uma portaria que instituiu a política nacional para a prevenção e controle do câncer na rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas no âmbito do sistema único de saúde essa política visa a redução da mortalidade da incapacidade causadas por essa doença a possibilidade de diminuir a incidência de alguns tipos de câncer assim como a melhoria da qualidade de vida dos usuários com câncer por meio de ações de promoção prevenção detecção precoce tratamento oportuno e cuidados paliativos os princípios gerais dessa política merecem ser mencionados porque vocês perceberão as nossas atividades neles primeiro é preciso reconhecer o câncer como uma doença crônica potencialmente prevenível e para a qual temos que ofertar cuidado integral considerando as diretrizes da rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas no âmbito do SUS segundo temos que organizar redes de atenção regionalizadas e descentralizadas com respeito a critérios de acesso escala e escopo terceiro temos que formar profissionais e promover educação permanente quarto temos que promover a articulação intersetorial e garantir a ampla participação e o controle social e por fim temos que incorporar o uso de tecnologias voltadas para a prevenção e o controle do câncer por meio das recomendações formuladas por órgãos governamentais a partir do processo de avaliação de tecnologias em saúde ATS e da avaliação econômica no ano passado o mundo foi surpreendido por uma pandemia sem precedentes na história mundial seu alastramento rápido por todos os continentes atingiu em cheio tanto países desenvolvidos como em desenvolvimento as respostas entretanto como estamos observando tem sido desiguais no meio dessa tormenta é preciso tomar decisões que nunca são fáceis e requerem discernimento atenção ao conhecimento científico e acima de tudo muita responsabilidade O conhecimento científico no caso dessa pandemia foi sendo construído em velocidade record ao longo do ano de 2020 e prossegue no ano de 2021 Hoje temos menos incertezas do que no início e podemos seguir os protocolos desenhados ao longo do período com base em alguma experiência O sistema de saúde foi profundamente atingido pela pandemia Foi preciso redirecionar recursos humanos para atender a nova demanda dividir as equipes priorizar atendimentos presenciais e oferecer atendimentos à distância readaptar a infraestrutura e trabalhar incansavelmente mesmo com as equipes reduzidas pelo afastamento dos grupos mais vulneráveis como profissionais de saúde idosos com comorbidades gestantes e lactantes As recomendações para toda a população foram distanciamento social uso de máscaras e higiene das mãos o que também implicou em adaptações nas rotinas das unidades de saúde e que resultou num retraimento espontâneo da demanda Gradativamente toda atenção à saúde busca agora retomar seus serviços dentro de um ritmo possível e aprimorá-los com novas técnicas e orientações tendo os protocolos como base e as recomendações dos organismos internacionais que monitoram a pandemia no mundo O objetivo principal é atender quem precisa ser atendido da melhor forma possível e dentro da urgência necessária que varia conforme a situação O país enfrenta hoje as consequências dessa pandemia com forte impacto sobre a nossa economia Nós do setor saúde sabemos que ela trouxe muitas despesas extras que exigiram que as autoridades fizessem escolhas em relação ao orçamento global do país Esse é um momento de muita responsabilidade para o setor saúde Precisamos ser mais do que nunca parcimoniosos na utilização do recurso público oriundo dos impostos de toda a população Antes de tudo é preciso retomar gradativamente o patamar da oferta de serviços que tínhamos antes da pandemia na medida do possível e mesmo diante de uma situação epidemiológica que ainda não parece próxima do fim Ou seja estamos enfrentando todos os desafios novos que ela nos trouxe sem abandonar os desafios antigos O Inca continuará com seu papel transformador de conscientizar e contribuir para o bem-estar de cada brasileiro e brasileiro além de cooperar com a elaboração de políticas públicas para a prevenção e o controle do câncer Nossa responsabilidade de auxiliar o Ministério da Saúde junto com diversos atores da sociedade como o terceiro setor por exemplo para melhorar a realidade de nosso país será cada vez mais forte Afinal a missão de promover o controle do câncer com ações nacionais integradas em prevenção assistência ensino e pesquisa é a essência de todos nós Desejo a todos um ótimo evento Muito obrigada Muito obrigado doutora Ana Cristina Pinho Mendes Pereira diretora-geral do Inca Aqui comigo Caterine Moura CEO da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia Abrale e médica sanitarista A palavra é sua agora Boa tarde Muito obrigada Rodrigo Boa tarde a todos Que responsabilidade falar num painel com tantos colegas especialistas que me antecederam brilhantemente apresentando um overview acho que foi um cenário muito detalhado um overview estratégico importante que nos chama a atenção e nos chama a responsabilidade no sentido de colaborar com esse debate acho extremamente importante trazer aqui um pouco alguns pontos de reflexão e sobretudo um olhar da voz do paciente representando a sociedade civil organizada todos esses movimentos coletivos de mobilização social e que é na verdade o segmento que eu aqui represento e trago para contribuir quero voltar um pouco num ponto que eu acho que parece simples parece uma premissa básica mas acho que explica muito da forma como nós devemos enfrentar essa problemática que é bastante complexa responsabilidade de todos sim e por quê? por que será que é uma responsabilidade compartilhada? acho que é inevitável a gente esclarecer que além de ser um problema de relevância pública pela magnitude pelos impactos causados pela importância epidemiológica do câncer pela complexidade de controle e de enfrentamento das políticas nacionais de combate ao câncer é um problema de todos nós e é uma responsabilidade compartilhada porque a solução não é simples a solução não é fácil quando a gente trata de saúde nem sempre as soluções são muito fáceis de manejar tanto do ponto de vista público quanto privado tanto do ponto de vista particular individual quanto coletivo e aí trazendo um gancho na fala do nosso querido professor doutor Vecina que me antecedeu para abordar problemas complexos e tratar de saúde populacional tratar de âmbito coletivo nós estamos falando de consolidar definir e implementar políticas públicas ele bem colocou da importância de que esse processo seja um processo de coparticipação e não somente de responsabilidade dos agentes governamentais e aqui eu trago com muita alegria e também muita força uma explicação de porque a gente precisa de fato trazer isso para o debate público e abrir espaço para ouvir a voz do paciente e garantir que ele possa participar nós sabemos que no âmbito do SUS por exemplo nós temos instâncias colegiadas de participação popular é uma garantia constitucional o controle social e os espaços onde a comunidade pode ser representada e pode trazer suas demandas suas dificuldades e podem influir positivamente na definição das prioridades das políticas públicas no entanto Rodrigo nós sabemos que esse não é o único não deveria ser o único canal e nem tão pouco acontecer de uma forma desarticulada então a responsabilidade compartilhada o papel de todos nós aqui é inevitável para que a gente possa construir soluções que sejam viáveis que tenham alto impacto e que vem de enfrentamento a esses desafios que são desafios que acho que não sei se foi bem o André ou o outro colega mencionou são desafios Igor isso exatamente são desafios que a assistência oncológica as políticas nacionais de combate e enfrentamento ao câncer já enfrentam já lidam antes da pandemia então é importante que a gente claro traga aqui o debate de como a pandemia intensificou esses inúmeros desafios da assistência oncológica começando pelo acesso diagnóstico precoce tratamento oportuno enfim o tempo de demora que tanto impacta para o paciente não só na qualidade de vida né mas sobretudo nas chances de sobrevida mas esse cenário já existia já existia ele foi intensificado pela pandemia agora nós temos ainda mais necessidade de unir esforços para construir estratégias soluções coletivas né e trazer a pauta algumas alguns desafios prioritários para que a gente possa vencer ou tentar minimizar o impacto sobre a assistência ecológica no Brasil e aqui meu segundo ponto de fala é no sentido de ressaltar o protagonismo que nós precisamos preservar estimular e garantir né para que a gente possa garantir que a voz do paciente e da sociedade civil organizada possam contribuir nesse processo coletivo né de construção das políticas públicas no âmbito da assistência ecológica e todas as outras áreas de interesse da saúde pública no nosso país de que forma né a gente pode enxergar a contribuição do paciente do familiar e das entidades né como a Bralha qual eu represento nessa construção o aprimoramento do sistema de saúde ele não pode estar centrado somente em incorporação de tecnologia ampliação de infraestruturas de saúde aumento de modalidades terapêuticas não pode estar focado somente nos modelos de financiamento não é ou nos modelos de gestão ele precisa ser mais abrangente nós precisamos trazer para o debate a participação do paciente que de fato é o foco central e beneficiário último e mais importante não é dos serviços de saúde os quais estamos oferecendo o paciente ele pode contribuir não só trazendo demandas individuais como ele pode trazer demandas da realidade do seu contato durante os seus pontos de interação dentro do sistema de saúde durante a jornada que a gente comenta bastante na área de assistência oncológica que não é exatamente uma jornada do paciente ou jornada de experiência do paciente é uma luta Rodrigo é uma luta para conseguir o acesso em momento oportuno para conseguir uma assistência continuada integrada e garantir maiores chances de sobrevida e de qualidade de vida para o paciente oncológico então o paciente é a voz que precisa ser ouvida vem dele contribuições importantes para que a gente entenda a partir de um diagnóstico preciso na realidade como está sendo afetado a organização do serviço de saúde a oferta de serviço de saúde para a população a partir desse diagnóstico e do engajamento da sociedade civil organizada por exemplo através de iniciativas como essa do movimento todos juntos contra o câncer e outras a gente traz para o debate público essas demandas prioritárias a gente traz para a mesa de negociação como bem disse o doutor Gonçalo Vecina questões que de fato vão para além das dificuldades e grandes desafios de ofertar um sistema público de saúde uma assistência integral equânime para todos no âmbito da atenção ecológica então eu quero ressaltar aqui que todo esforço coletivo ele é necessário para o enfrentamento de um problema complexo como esse e ademais de necessário é um direito é um direito social que a gente tem acesso a serviços de saúde é um direito social que a população o paciente os familiares a sociedade possa participar desses espaços de contribuição e influir sobre as estratégias seja de médio de curto a longo prazo na pandemia ou fora da pandemia nas estratégias que compõem o set de políticas públicas que são oferecidas para a população então quando a gente fala de direitos sociais é impossível é imprescindível desculpe que a gente dê voz dê voz ao usuário do sistema de serviço de saúde dê voz para entender de que forma as nossas intervenções no âmbito coletivo olhando para o SUS e também para os serviços privados tocam impactam a vida do paciente eu gostaria também por fim para não me estender muito dizer que há muitas maneiras que a gente pode contribuir através da atuação das associações do terceiro setor que tem como missão apoiar o paciente assim como a Braly a Braly apoia o paciente seus familiares ao longo dessa jornada dessa luta para acesso aos melhores serviços de saúde na luta no combate contra o câncer e também contribui de forma muito pontual direcionada nas ações de educação em saúde de informação em saúde capacitação profissional a gente sabe o quão é importante a gente ter profissionais especialistas no país esse é um outro grande desafio ter esses profissionais e a sua distribuição também no âmbito nacional no país como o nosso e como é importante que a gente possa contribuir com essa estratégia de capacitação e melhoria da qualidade dos profissionais para que a gente possa também chegar no melhor desfecho clínico além disso extremamente salutar que nós possamos manter os nossos espaços como entidade do terceiro setor de diálogo de acompanhamento junto às autoridades os órgãos governamentais autoridades públicas com relação às regulamentações específicas da área da assistência e também das leis decretos enfim todos os instrumentos legais que contribuem e normatizam a assistência no país e essa atuação que é a linha de advoca-se ela deve acontecer de uma maneira constante de uma maneira permanente justamente para contribuir com a participação da sociedade junto aos tomadores de decisão com relação às políticas públicas e um último ponto é ressaltar aqui já conectando já para o fim da minha fala com a nossa apresentação de abertura do André a importância e a relevância dos dados né então lá na Braly nós fazemos um trabalho permanente de realização de estudos pesquisas e monitoramento com pacientes com profissionais de saúde através das nossas iniciativas sobretudo do observatório de oncologia e é através desse esforço de tradução de dados com pouca significância né dados abertos dados que sem uma tradução não dizem muito dados governamentais nós fazemos esses estudos essas pesquisas tentando traduzir né extrair o maior valor desses dados para que eles possam gerar informação relevante e oferecemos isso de volta para a sociedade para o cidadão comum para os pacientes para os profissionais de saúde e também para a comunidade em geral dando publicidade né a esses resultados que contribuem para que a gente possa juntamente com os demais setores da sociedade construir soluções mais efetivas para o problema que a gente enfrenta na assistência oncológica então ter informação informação significativa também é um dos pilares essenciais para que a gente possa enfrentar esse problema eu gostaria de agradecer em nome da Braly ressaltar que é um prazer estar aqui acompanhada dos palestrantes que me antecederam estou à disposição para os debates que vão acontecer e agradecer pela oportunidade Obrigado Caterine Moura CEO da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia a Braly e médica sanitarista muito obrigado tivemos aqui aulas aulas com 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 muito fundamento né para o terreno que estamos pisando hoje com relação ao combate ao câncer desde de um scan como eu disse mais cedo dos dados da situação atual no pós pandemia com seu agravamento até com indicativos de caminhos para que a gente possa superar tudo isso e trazendo envolvimento do paciente tenho certeza que com os outros debates que teremos aqui com o envolvimento de todos outros caminhos mais concretos surgirão para que a gente possa superar esse momento eu queria lembrar a todos que os debates estão sendo acompanhados pelas redes sociais serão acompanhados também os próximos e aí vocês podem postar nas redes qualquer registro qualquer participação com a hashtag Movimento TJCC e assim a gente encerra esta primeira parte esta plenária de abertura agradecer a participação de todos queria chamar mais uma vez aquela turma ali que está acompanhando são os pacientes tão lembrados aqui neste momento que participam e acompanham Doi Medula hashtag Doi Medula pode se confundir na forma mais positiva possível com a hashtag que acabei de dizer aqui que é a hashtag Movimento TJCC outro mais outra manifestação por ali queria agradecer a participação de vocês aqui que possam desfrutar e ter resultados concretos de todos os outros debates que acontecerão aqui para o bem para o bem de todos valeu pessoal obrigado aí pela participação e é isso a próxima a próxima leva de debate se é que assim eu posso chamar terá início em instantes às 5 horas e 30 minutos ou por volta disso logo na sequência desejo aqui uma boa tarde a todos agradecimento mais uma vez por estar junto e também acompanhar e se colher depois os frutos de toda essa nossa reunião e desse esforço desse envolvimento de todos um beijo para vocês e aí